Olá, galerinha, tudo bem? Meu nome é Sérgio Laurentino, eu sou ator do Bando de Teatro Lodum e tô aqui para fazer um convite pra vocês. No dia 14 de maio, é isso mesmo, 14 de maio, estreia a série O Pequeno Gigante. Eu, Lázaro Machado e Camila Bonifácio fazemos a primeira fase. Então não perca, no dia 14 de maio, assistam essa grande experiência Pequeno Gigante, uma série literalmente baiana. Pequeno Gigante